Olá pessoal, aqui é o violeiro pantaneiro João Ormondi, estou passando aqui para falar desse lindo projeto solidário do meu compadre e amigo Gilmar Liares, jovem aprendiz, doando conhecimento a quem precisa. O Gilmar é um cara incrível, sempre está preocupado com o próximo e também conheço e recomendo seus instrumentos artesanais que são de altíssima qualidade, de um padrão muito legal, muito afinado, os instrumentos com sonoridade maravilhosa. Então, parabéns Gilmar por essa linda iniciativa e deixo um abraço pantaneiro para todos vocês. Um beijo no coração.